Número 3, Maisen número 8, Botterron número 11 é o capitão da equipe, Sviker número 7, Marte número 9 e Shea Willer número 10. O árbitro da partida é Arnaldo Cesar Coelho, auxiliado por José de Assis Aragão e Carlos Rosa Martins. Tá aí o pontapé inicial da partida, já tocando a bola a seleção brasileira. Recuperação da equipe da Suíça com o jogador Maisen. Procurando a fuga de Marte, primeira aparição do quarto zagueiro Luizinho, Oscar, na conexão com Batista, sai jogando aí pelo campo e terminou o defensivo da seleção brasileira, Edevaldo, Tita, Renato, rente a linha ali das populares, ganhando arremesso lateral para a seleção brasileira. Recebendo o Tita. Repare Batista, bom giro de Batista, evitava a progressão de Sviker. Renato foge Cerezo pelo comando, Batista, veja só Cerezo, Sócrates pediu. Recuperação brasileira com Oscar Luizinho. Paralhesa a partir do Arnaldo Cesar Coelho e agora sim é respeitado o minuto de silêncio. Homenagem impóstuma ao jornalista Nelson Rodrigues, falecido hoje. A Natura do Arnaldo Cesar Coelho E agora sim. A Natura do Arnaldo Cesar Coelho e agora sim. Próximo sem. Trデis sosa. E agora o Arnaldo dá bola ao chão e o reinício da partida. O motor esquerdo Zé Sérgio recebendo falta do lateral direito verde. Toninho Cerezo sai jogando pelo campo intermediário do Brasil. Oscar é um bom teste você ver Renato nessa equipe com a ausência de Zico. Observar Sócrates com a ausência de Reinaldo. E o J.A.V. estará acompanhando a partida Brasil e Suíça aqui de Cuiabá. Muito boa tarde. Exatamente são estes dois os principais aspectos desta partida. O primeiro deles é saber como que o Brasil vai se comportar sem o Zico, ele que se prepara para o Mundialito. O Zico que é um dos principais jogadores, se não o melhor jogador do Brasil no momento. O segundo aspecto é saber se será um teste mesmo ou apenas mais uma partida da seleção brasileira. E com isto vamos saber somente daqui meia hora aproximadamente. E a primeira tentativa de descida de Zé Sérgio com Sócrates. Júnior recebendo uma falta mais dura do ponteiro. O Esvica. Cobrança para Batista. Oscar. Estamos com 3 minutos 20 segundos. Primeiro tempo zero para o Brasil, zero para a Suíça. Boa bola enfiada. Toninho Cerezo. Tentou por cobertura. O goleiro Burgner estava realmente muito adiantado. Cerezo percebeu, tentou a La Pelé. Colocar quase que da intermediária. Quase que consegue. É o primeiro escanteio para a seleção brasileira pelo lado esquerdo. Vai para a bola Júnior. Renato pediu na grande área para ele. Bola tocada por Maisen. Só dá Brasil. Boa bola. Júnior. Boa chance. Olha o Brasil chegando. Cruzamento perigoso. Egli. Voltou a tempo. Cortou de cabeça. Força mais um escanteio à seleção brasileira. Se a vontade prevalecer de todo o grupo de jogadores do Brasil, não tenha dúvida você, teremos um ótimo espetáculo. Está aí a cobrança de Júnior. Fechado perigoso. A sobra, Oscar, pé direito. Na cobertura, zapa. Batista pegando do meio da rua. O Brasil até hoje não venceu a Suíça ainda. Jogou duas vezes. A primeira em 1950, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, empatou em 2x2 no Pacanhebu. A segunda em 1956. Um amistoso em Zurique. E novamente um empate. Um a um. Vamos para a reposição do goleiro Burgner. Está jogando com o Ludi. Lembrando que na atual excursão que realiza pela América do Sul, a Suíça perdeu para a Argentina por 5 a 0, perdeu para o Uruguai por 4 a 0. Oscar, de primeira tita. Tentou um lençol. O arremesso lateral da seleção brasileira. Cerezo. Batista. Lançamento para Sócrates na grande área. Houve um erro de cálculo do centroavante Sócrates e catão da seleção do Brasil. A seleção dirigida por Tele Santana não ganhou ainda de nenhum europeu. Perdeu de 2x1 para a União Soviética e empatou de 1x1 com a Polônia. E o Tele comemora hoje nove meses à frente da seleção. Lembrando que este é o jogo 1 da loteria esportiva. Se você tem 12 pontos e está na expectativa, o matemático Osvaldo de Souza já disse o seguinte, se ganhar o Brasil, é prêmio de Natal para todo mundo. Agora, se der a Suíça, está aí o Brasil. Edevaldo. Tita. Trabalhando pela meia-direita, campo de ataque do Brasil. Boa bola aprofundada, Renato. Saiu na bola, Egli. Maisen. Tocando de primeira, Júnior percebeu. Percebeu, se adiantou, dominou. Tita. Cerezo. Renato pela meia-direita. Cerezo. Batista. Time suíço, um bloco defensivo. Quem sai com a bola dominada é o jogador Herman. A abertura na esquerda para Ludi. Tímidamente no campo de ataque, apenas o jogador. Com o número 7, Svicker. Egli. Herman. O time do Brasil acompanha. Fica no seu campo de defesa, esperando tomar a posse de bola. O arremesso lateral é da suíça. Esporte é vida. Criança no esporte. Criança forte. Não gosta do torcedor cuiabano. Pela primeira vez, vê a seleção na sua cidade. Toca de cabeça de Meissen. Svicker. Já passou ali pelo Batista. Ainda Svicker. Verle. Chegou com perigo à suíça. Mas o Toninho Cerezo assustou muito a gente. Ele chegou tocando de cabeça pela linha de fundo. O Brasil cede o primeiro escanteio com cinco minutos, aliás, oito minutos de partida. Cobrança para Svicker. Edevaldo. Vai com muita vontade. Sócrates passou pela linha da bola. Zé Sérgio. Que lançamento. Que lançamento. Pé esquerdo. Boa defesa de Burgenel. Faz uma jogada de um toque só com Edevaldo. Cruzando do campo de defesa para a penetração em diagonal, diz Zé Sérgio. Tocando a bola suíça. João Leite não saiu. Júnior. Apresentando boa disposição física. Júnior. Renato. Zé Sérgio. Lá vai o ponteiro. Boa bola. Renato. Ganhou o pênalti. Penalidade máxima. Muito bem apontada pelo árbitro Arnaldo César Coelho. Cometido por Véle. O lateral direito número 2. Quando o Renato dominou, você repara bem. Fez a finta seca, rápida. Colocou a bola à frente. Ficou o pé. O suíço pegou realmente o pé de apoio de Renato. Penal. Claro. Chance do Brasil inaugurar o marcador aqui em Cuiabá. Faltou, na verdade, habilidade para o zagueiro suíço. Quando ele foi fintado, ele não teve tempo nem de pensar. Já cometeu o pênalti. Na verdade, o que falta para a Suíça, para os jogadores suíços, é exatamente mais habilidade. O Brasil está jogando com bastante disposição. Como você vê, se atirando no campo de ataque para definir o jogo no primeiro tempo. No gol colocado, Bergner. O jogador Sócrates com a mão na cintura. É o encarregado da cobrança da penalidade máxima. Na marca de 9 minutos e 50 segundos. Lá vai para a bola Sócrates. Zero Brasil, zero Suíça. Com calma. Pé direito. Gol! Do Brasil, Sócrates. Cobrando a sua maneira. Com muita calma. Com muita categoria. Um para o Brasil, zero para a Suíça. Goleiro de um lado, bola de outro. Vai dando coluna a um no jogo um da loteria esportiva. Com o Brasil, Sócrates. Zero Suíça. Nova saída da Suíça. Mais 100. Aperta Sócrates. Ludi. Renato Chaboto. De calcanhar. Jogada foi de Svicker. Vai se projetando do campo de ataque. Herman. Chegou Luizinho, dominou. Os suíços estavam temendo um calor danado aqui em Cuiabá. Mas estamos com a temperatura agradabilíssima. 24 graus. Lançamento para Júnior. E a bola recuada por Maisen. Os jogadores começam a reclamar, os jogadores do Brasil, que o gramado está muito fofo. E o Tita é o primeiro que pede uma chuteira ao túnel. Quer trocar porque está jogando com travas baixas. Repare você que o time do Brasil marca a saída de bola. O time suíço fica difícil. Olha, 3 contra 1. Ludi. 1 a 0, Brasil. Sócrates. Burgner. Dois jogadores mereceram um tratamento especial antes da partida. E estão sendo observados pelo departamento médico da seleção. O zagueiro Luizinho com a torção no tornozelo. E o ponteiro Zé Sérgio com uma bullseed no calcanhar. A mesma contusão de Sócrates. Ficou Edevaldo. Oscar acaba com a festa. Tita. Edevaldo. Renato. Brasil tenta sair rapidamente. Num toque só. Toninho Cerezo para Zé Sérgio. Como todo goleiro europeu colocado à frente da sua grande área. Burgner. Berle. Está dividido o Luizinho. O Arnaldo César Coelho marcou o último toque do jogador suíço. Portanto, tiro de meta para o Brasil. Hoje o Brasil está completando, selecionado brasileiro, 437 jogos. Em 437 jogos, o Brasil só não conseguiu vencer as seleções da Suíça. Quem sabe hoje deve acontecer. A seleção da Holanda e da Grécia. E esse é o décimo jogo sobre o comando de Telé. Lude. Botteron. Tem ali pela ponta direita o jogador Svika. Conexão com Maisen. Aperta Cerezo. Lude. Lude. Sem a menor criatividade. Cheyviller. Svika. Dividiu, ganhou o Renato. Sócrates. Descida pode ser muito boa para Berle. Cruzamento. Edevaldo. Matou no peito bonito. Rapidamente, Renato. Cerezo. Anáudis que não houve nada. Recuperação para a seleção da Suíça que perde por 1 a 0 o gol de Sócrates. Trocando bola Zappa e Egli. Herman. Chegando velho e na bola. Lançamento é bom. Svika. Toninho Sereus na cobertura. O escanteio é da seleção da Suíça. Para você ter uma ideia, a seleção da Suíça disputa as eliminatórias na Copa do Mundo e no seu grupo. Veja bem, hein? Hungria, Inglaterra, Noruega e Romênia. Já perdeu para a Inglaterra em Wembley, apenas 2 a 1. Perdeu para a Noruega em Oslo, 2 a 1. E volta a jogar em abril em Geneve, enfrentando a seleção da Hungria. Este é o grupo 4 da Copa do Mundo. E essa partida onde a Suíça perdeu para a Inglaterra em Londres por 2 a 1, o seu futebol foi muito elogiado pela imprensa internacional. Cobrança de Berle. Na rede, pelo lado de fora, o tiro de meta é brasileiro. Esporte é vida. Criança no esporte. Criança forte. Está jogando o Batista. Luiz Ingo. Tita. Toninho Cerezo pela meia, arma a seleção brasileira. Luiz Ingo. Penetração de Júnior. Foi lançado. Fizeram um sanduíche ali do Júnior. Braço erguido. Dois lances que favorecem a seleção do Brasil. Repare como o gramado está fofo. Está ali um jogador suíço tirando uma pequena placa. É que realmente choveu muito. É bom lembrar o torcedor que a seleção da Suíça chegou ontem por volta de 21 horas. Não teve nem tempo de fazer o reconhecimento do gramado. Cerezo, Júnior. Não valeu. É uma jogada ensaiada. Todo mundo foi para o seu lugar, só que alguém esqueceu de tocar na bola. Vai o goleiro Burgner. Sócrates. Oscar. Toca de cabeça de Verley. Botteron. Campo de defesa da Suíça. Zappa. É o líbero da seleção da Suíça. 17 minutos do primeiro tempo aqui em Cuiabá. Um Brasil. Gol de Sócrates. Zero para a Suíça. Batista. Oscar. Movimentação de Batista. Edevaldo correu lá pela ponta direita. Lançamento é para ele. E apenas a proteção desapa a tiro de meta suíço. Esporte a vida. Criança no esporte. Criança forte. Está jogando a seleção da Suíça com Egli. Botteron. Bem Cerezo adivinhou. Recuperação da Suíça. Maisen. Outra vez Cerezo. Edevaldo tem campo. Tita vai descendo sem bola. Já está com a bola. Penetrando o Edevaldo. Deu o corpo. Ganhou a bola. Foi inteligente. Tita. Cerezo penetrou. Cruzamento é para ele. Bem de cabeça colocado ali. Egli. Júnior. Outra vez Egli. Bola limpa. Limpa para Luizinho. Vai embora o quarto zagueiro. O carrinho Herman. Verli. Falta cometida por Toninho Cerezo. É uma transmissão da Globo para você. Mostrando a despedida do território brasileiro. Da seleção do Brasil. Que estreia dia quatro no Mundialito. Enfrentando a Argentina. Antecipação de Luizinho. Renato pode puxar um bom ataque para a seleção do Brasil. Zé Sérgio. Zé Sérgio. Pé na direita. Tita. A volta foi boa de Meissen. Zwicker. Batista tentou cobrir. Pelo menos atrapalhou. Zwicker. Marti. Leva bem. Penetra bem o centroavante da Suíça. Com muita calma. Domina Batista. Edevaldo. Edevaldo. Tita. Batista. Virando o Luizinho. Júnior. E a bola dominada pelo jogador Herman. E a falta que favorece a seleção brasileira com o Zé Sérgio. Deixou para o Júnior. Na cobrança, levantamento para Sócrates. Burgner. E a posição irregular do Tita. A CBF fez hoje um convite ao Zico para que ele integre a comitiva que vai ao Mundialito. Ele aceitou e vai assistir o Mundialito e ficar inclusive na concentração junto com os jogadores. O futebol da Suíça é bloquear ao meio de campo, é tentar bloquear ao meio de campo. Com isso, tenta jogar um futebol total, mas não consegue. A seleção brasileira toca rapidamente, toca muito bem na bola e está desconcertando o sistema defensivo da Suíça. Ademais, falta sair mais rapidamente para a Suíça tentar surpreender a seleção brasileira. É uma boa exibição da seleção brasileira, que domina total e amplamente o jogo. Batista. Aprofundando para Renato. Sócrates. Zé Sérgio pode bater, pé direito. Acabou acertando o Zappa. Verley. Herman. Herman. Foi brincar com o Zé Sérgio. Não dá para brincar aí com o Zé Sérgio, não. E você já deve ter reparado que a perna direita do Zé Sérgio desconcerta qualquer marcador de ponteiro esquerdo. Ele dá um corte para dentro, o lateral passa lotado. Foi considerado pela crônica esportiva brasileira o grande jogador do ano. Ponteiro esquerdo do Zé Sérgio. Júnior. Bateu direto. Búrguiner. Boa defesa do goleiro da Suíça. E se você prestar bem atenção, você vai reparar que a finta do Zé Sérgio é sempre esta. Ele sempre corre pela ponta esquerda, mas sai por dentro com a perna direita. 22 minutos do primeiro tempo, permanece um Brasil Sócrates cobrando pênalti zero para a Suíça. É o jogo um da loteria esportiva. Renato, 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 Tita. Edivaldo já se mandou. Tita. Lateral, Edevaldo. Na grande área, pedindo Sócrates. Demorou demais. Dividiu com o Ludi. O arremesso é brasileiro. Volta-se a tempo Marti. Zapa. Boteirão. Analdo César Coelho marcou a falta. Diminui um pouco o ritmo a seleção do Brasil. E acompanha a Suíça. Cobrança de Egley. Marti. Oscar, quando percebeu que estava batido, cometeu a falta. É na meia-esquerda. Schei Willer. Marti. Ganhou de dois. Levou susto. Jogador de baixa estatura. Centro-amã da Suíça, Marti. Conseguiu realmente assustar o torcedor brasileiro. Está jogando o Tita. Oscar. Batista. Lançamento pra Zé Sérgio. Herman. Ele acreditou, apertou. Deu certo. Lateral do Brasil. Cerezo. Sócrates. Luizinho. Se quiser, Sócrates de novo. Júnior. Júnior Luizinho. Deve ter algum suíço aqui na arquibancada. Edevaldo. Boa bola. Tomou efeito. Fica fácil pra retaguarda da Suíça. Chegamos a 25. Primeiro tempo, 1 a 0 Brasil. Ludi. Júnior. Olha aí, Batista. Carregando mais 100. Júnior. Luizinho Batista. Lá no campo de ataque, pra você ter uma ideia, Sócrates está entre 3 zagueiros. Tita. Renato. Se quiser, Batista. Cerezo. Lançamento pra Sócrates impedido. Já estava impedido, não valia mais nada. Muita expectativa aqui no estádio, governador José Frageri, porque pode ser quebrado hoje o recorde nacional de arrecadações. A terceira parcial divulgada já estava em torno de 17 milhões de cruzeiros. E os promotores acreditam que vai chegar a 22 milhões. Pelo menos, já é a maior renda, então, da Seleção Brasileira. Porque a grande, a maior arrecadação que a Seleção Brasileira conseguiu foi em Fortaleza, no dia 27 de agosto, no jogo contra o Uruguai, 16 milhões e 589. Exatamente. O recorde nacional é de Vasco e Fluminense na decisão do Campeonato Carioca. Vamos acompanhar mais um ataque da Seleção do Brasil, Júnior, Renato. Tudo de primeira, Cerezo, Júnior, Tita, Renato. Que tabela, que tabela. Mereceu o gol. Uma coisa que vai enchendo os olhos do torcedor. A disposição, o toque de primeira, a tentativa da jogada. E uma outra coisa muito importante, que chama também a sua atenção. No lance anterior, você viu o Sócrates entrando pela ponta esquerda quando estava impedido. Agora você viu o Tita entrando pelo meio e fazendo uma boa jogada. A deslocação constante dos homens do ataque do meio de campo do Brasil desconcerta a defesa da Suíça. Botteron. Marte. Cruzamento para Botteron. A sobra de Edevaldo. Renato. Leva aí pela meia esquerda, Zé Sérgio esperando. Zé Sérgio, por dentro. Renato. Terceiro homem, era Zapa. No carrinho legal, ganhou Júnior. Sócrates. Dois penetraram. Ele preferiu o Edevaldo. Pegou mal. Esporte e a vida. Criança no esporte. Criança forte. Vinte e oito minutos, vinte segundos, primeiro tempo, um para o Brasil, o gol de Sócrates, zero para a Suíça. Devolução de Borgner. Botteron. Botteron. Sócrates. Sócrates. Luizinho. Cerezo. Esse toque evita o contato corporal. Batista. Sócrates. Tita. Marcado pelo Ludi. Borgner. Saiu bem. Ganhando um pouquinho de tempo o goleiro da Suíça, Borgner. Olha, Batista. Mais atrás, Batista. Esse é o João Leite, chamando a atenção do Batista. Pedindo para marcar um pouco mais atrás. É o jogador que mais se fala. Fala de graça para a seleção brasileira. Os suíços consumiram todo o estoque de bebida alcoólica do avião que os trouxe a Cuiabá. E ontem, até altas horas da madrugada, vários jogadores que estão jogando aí hoje estavam em boates, restaurantes e consumindo bebida alcoólica. Luizinho. Júnior. Zé Sérgio. Tita. No que dividiu, perdeu. Berle. Cobertura do Edevaldo. Cobertura do Edevaldo. Tem colocado ali Batista. Descendo ali, mais pela meia direita. O Renato. E acabou errando. Boa de bola, boa, boa. Vamos botar lá em pé. Vamos lá, dois. Acorda de bola, senhor. Descendo ali de bola, olha aí. Botelon. A Luizinho, Júnior. Levou Oscar. Cruzamento é perigoso. Luizinho. Boa antecipação do Luizinho. Edevaldo. Batista. Toninho Cerezo. Arnaldo paralisou, marcando a falta que favorece a Seleção Brasileira. 31 minutos, 20 segundos. 1 a 0, Brasil. Vai, 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 vai. Vamos lá, vamos lá. Perdi. Perdi, vamos lá. Batista. O Sócrates está lá na ponta esquerda. A gente só chama a sua atenção que se de repente ele aparecer aí num cruzamento de bola. Escorregou, Tita. Botelon. Centroavante Marti. Shea Willer. João Leite chamava a atenção do Júnior. Pediu calma, o Edevaldo colocou com calma pela linha de fundo. Escanteio pela ponta esquerda da Suíça. Olha ali atrás. Olha ali atrás. Olha aqui, Edevaldo. Olha aqui a pena atrás. Botelon. Olha, Edevaldo. Chega aí. Edevaldo. E o goleiro João Leite. Sócrates. Recebeu a falta. O Arnaldo vai chamar a atenção do jogador da Suíça. Jogador Egli. Doutor Neiro Olasmar. Parece que o Luizinho e tampouco o Zé Sérgio estão sentindo os problemas que tiveram durante a semana. É, eles estão muito bem na partida. Não apresentaram nenhum sinal de qualquer problema. Edevaldo. Batista. Virando para Luizinho. Olha a sobra. Sócrates penetrando, tocando. Börgener. Esporte é vida. Criança no esporte. Criança forte. Criança forte. Lembrando para você que é o jogo 1 da loteria esportiva 1 Brasil 0 Suíça. A bola recuada. Olha o presente para o Tita. Jogador Verle quis inverter a saída de bola, mas deu um presente para o Tita que o Tita ainda está se lamentando. O curioso é que o Brasil joga uma grande partida. O volume de jogo, você está anotando, é todinho da seleção brasileira. Envolve completamente o adversário. Só está faltando um pouco mais de conclusão. A Suíça, com receio de tomar uma goleada, joga muito concentrada no meio de campo e na sua defesa, evitando justamente a armação de jogadas de ataque da seleção brasileira. Berman. Batista. Edevaldo. Toninho Cerezo. Oscar saiu ali pela meia-direita para receber, preferiu Batista. Júnior. Zé Sérgio contra três. É bom a gente reparar. Júnior. Luizinho. Batista. Cerezo. Lançamento para Sócrates. É a jogada aérea. Véola e cortou. Zé Sérgio recebeu uma bolada ali no peito. Mais uma arremessa da Suíça. Vamos ganhar aí. O João Leite continua falando até no arremesso lateral. Vamos ganhar aí. Lúdia. Lúdia. Tita. Tem Renato pela meia, Sócrates pelo comando e a Sérgio do lado esquerdo. Arremesso brasileiro. Chegou Batista. Tita. Cerezo. Olha o Sócrates. Livre, livre. Ele ajeitou com tanta calma que deu de presente para a Zapa. Esporte é vida. Criança no esporte. Criança forte. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Nove minutos para terminar o primeiro tempo aqui em Cuiabá. Com o placar de um para o Brasil, zero para a Suíça. Tita. Júlio Sócrates. De vez em quando, por mais esforço que a gente queira ter, não dá para traduzir o que o goleiro Duggen, eu disse. Verley. Herman. Tita, ele encostou. Boa jogada. Botteron, Edevaldo, Batista. São três brasileiros praticamente na linha da bola. Ele achou o Renato. Olha o gol do Brasil. Não entrou, não. Não entrou, mas merecia. Tinham três jogadores brasileiros na mesma linha. De repente, acharam o Renato penetrando sem bola. Como é importante jogar sem a bola. E seria um gol simplesmente maravilhoso. Porque ele teve a calma suficiente de amortecer a bola, olhar a posição do goleiro e tocar no canto. Exatamente no pé de apoio do goleiro, ele não ter condição de recuar, de voltar e de defender esta bola. Mas foi infeliz, ela saiu rente ao poste direito. Esporte é vida. Criança no esporte. Criança forte. Criança forte. Criança forte. Oscar. Jorge Sócrates, Batista recebe. Tita. Batista. Penetrando o Renato. Edivaldo passou por ali, Batista. Edevaldo. Tita. Deslocação de Júnior. O Líbero bateu do jeito que chegou. Oscar. Luizinho. Lançamento de Cerezo. Júnior. Renato se mandou. Tita. A ideia foi boa. 39 minutos do primeiro tempo. 1 a 0 Brasil. Sócrates. Egli. Do outro lado, o lateral vai embora. Verli. Botteron acompanha Marte também. Botteron. Está de meias abaixadas. Zé Sérgio. Vai colocar a velocidade do ponteiro brasileiro. Desta feita o Herman. Neutralizou, pelo menos parcialmente, a descida do Brasil. Come in, come in, come in. Come in, Tain. Essa é a gente. Renato. Renato. Entre as pernas, o jogador da subição. Herman. Ai. Ai. Luzia. Luzia. O arremesso de Júnior. Tita. Edevaldo penetrou. Cortou Luzi. Birgner. O Tele está reclamando aqui no túnel que o Brasil está jogando muito pelo lado esquerdo. Ele quer que varie a jogada. Uma hora do lado esquerdo, outra do lado direito. 40 do primeiro tempo. Birgner. O Sócrates dividiu para valer ali. A bola estava na mão do goleiro. O Sócrates não quis saber, não. Está sentindo o suíço e o Arnaldo não quer saber. Agora sim. Diz que não machucou. Autorizou a entrada do massagista da suíça e do médico. Mas já está se levantando o goleiro. Partida paralisada. Esporte a vida. Criança no esporte. Criança forte. Criança forte. A bola não chegou a sair da grande área, portanto não está em jogo. Vai levantar, Burgner. Só que foi com as mãos. Ele deu a bola numa fogueira para o Marte. Cerezo. Cerezo. Júnior. Batista. Renato. Toninho Cerezo. Zé Sérgio. Passava lá Júnior. Agora são três jogadores da Suíça contra Toninho Cerezo que já ficou. Marte. Luizinho. Luizinho. Os únicos três na retaguarda. Verne. Boa bola. Boa bola para o Marte. Domina com muita categoria. Edevaldo. Tita. Sócrates. Júnior. Do lado direito. Ninguém se apresenta. Fica muita gente pelo meio do campo. Cerezo. Batista. Daí para Júnior. Boa antecepação de Zappa. 42 e 30 Júnior. Sócrates. Tita. Virando Tita para Batista tem Edevaldo descendo ali pelo lado direito. Tita. Tita. Júnior. Muito mais um atacante. Cerezo. Avisou que vai bater para o gol duas vezes. Renato. Sócrates. Estava impedido. Estava impedido. Ele deu a falta. Diz que o Sócrates empurrou o zagueiro do suíço. O Burgenel está chamando a atenção do Arnaldo César Coelho que o Sócrates está muito perto da bola. Mas eu acho que não está não. Não estava não. Alegre. Lançamento até Marte. Svicker. Robô Batista. Tita. Tita. Usou bem o corpo. Tita. Botteron. Svicker. Toninho Cerezo. 44 minutos. Um para terminar o primeiro tempo. Renato Sócrates não deu certo. Luizinho ganhando para o Brasil. Zé Sérgio. Continuou com o Luizinho. Condição legal. Condição legal sim. Lá vai o Luizinho. Pode sair o segundo. Adiantou demais. Adiantou demais. Se ele toca de lado na hora certa, o Renato estava com o gol livre, livre. Da consultor, relógio, Arnaldo César Coelho. Toninho Cerezo. Permanece 1 a 0 Brasil. Batista. Ninguém dá combate. Ele vai embora. Burgner. Não tinha ninguém para o rebote. Ludi. Vai para o Líbero Zapa. Arnaldo César Coelho vai encerrar o primeiro tempo aqui no Verdão, em Guiabá. Professor Gilberto Tinha. O time tem condições de... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto 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 E é o Brasil Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto